Olá, colaboradores da Houston e Aldax. Sou Josiane Lustosa, sou bióloga, mestre em desenvolvimento e meio ambiente. E hoje a gente vai discutir um pouco sobre essa questão da coleta seletiva, bem como da questão da reciclagem, que são aspectos importantes nesse mundo onde a gente está inserido. A gente tem um ambiente que é equilibrado e que ele precisa ter essa complementação de ações entre as pessoas. Então, é um tema que está em alta, como sempre, em relação à questão da coleta seletiva e especialmente pelas consequências que podem trazer tanto para a qualidade de vida da população e em relação à saúde e ao meio ambiente. Então, iniciando o nosso questionamento em relação a essa proposta em coleta seletiva e reciclagem, a gente percebe que existe um grande gerenciamento contínuo de resíduos. E esses resíduos, com o passar do tempo, se não ocorre um processo de tratamento eficiente desses resíduos, acontece dele impactar em relação a características da paisagem, contaminação do ar, contaminação da água, do solo. A gente também está relacionado à proliferação de algumas doenças. Então, se não existe um acondicionamento eficiente desses resíduos, com o passar do tempo, ele vai tendo essa dificuldade de degradação, de decomposição no ambiente, já que boa parte dos produtos hoje tem substâncias químicas que levam anos para se decompor e que podem impactar o ambiente. Exemplo, a gente tem a borracha que fica em um ambiente por tempo indeterminado, tem o metal que demora de 100 anos para se decompor. Então, por isso, as estratégias necessárias para que essa coleta seletiva e a reciclagem, que são integrados, que aconteça para que o gerenciamento dos resíduos sólidos aconteçam de forma eficiente. Mas o que é esses resíduos? Então, conceitualmente, de acordo com o que é proposto na Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que ela orienta toda a gestão no país, a gente tem que são todos aqueles materiais, substâncias ou produtos que resultam das atividades humanas em sociedade. Então, todos nós geramos continuamente dentro das nossas organizações, dentro das empresas, dentro do nosso dia a dia, a gente está produzindo esses resíduos. Contudo, muitas vezes, quando você descarta esse determinado resíduo, ele pode ter um valor, pode ter uma utilidade, que é isso que a gente vai entender um pouco nesse momento de hoje. Em uma década, a produção de resíduos sólidos urbanos, ele cresceu em torno de 11%, passando de 71,2 milhões de toneladas para 79 milhões de toneladas no ano de 2020. Então, é uma estimativa, um crescimento considerável, atrelado ao aspecto da gente ter melhorado a condição de acesso da população aos bens de consumo. Só que, em compensação, as medidas de redução, a questão do tratamento, a disposição adequada desses resíduos, eles não seguiram essa mesma proporção. Então, a gente tem muitas vezes até um decrescimento nesse processo, nesse tratamento. Individualmente, os cidadãos, eles geraram nesse mesmo período de 10 anos, em torno de mais de 1,6% de lixos diariamente. Então, passando de 373 quilos para 380 quilos. Então, são percentuais consideráveis. Então, quando a gente fala em reciclagem, ela é a principal medida que se adota nesse processo, nesse questionamento que a gente faz em relação à questão do gerenciamento. Então, a reciclagem, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, eles colocam que, atualmente, é em torno de 3% o processo de reciclagem. Enquanto isso poderia acontecer, o potencial de crescimento crescimento até 30%. Então, a gente está muito inferior ao que seria realmente possível da gente estar inserindo novamente, dentro dos processos de produção, esses materiais que são recicláveis. E o que é essa reciclagem? Já que a gente coloca que ela é a principal medida, hoje, que pode ser adotada nesse sentido. Então, novamente, recorrendo à Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305 de 2010, ela coloca que essa reciclagem, esse processo de transformação desses materiais, desses objetos que vão para o ambiente, ele sofre essa transformação e vai poder ser inserido novamente dentro dos processos de produção. Então, é eu tornar algo que, no ambiente, é inútil, que vai proliferar doenças, para algo que possa vir realmente a ser inserido novamente. Então, aí são os vários benefícios que a gente pode atingir quando se pratica eficientemente essa reciclagem. Mas a reciclagem em si, ela só é possível de ser efetivada se existir a coleta seletiva. Então, são aspectos que estão inerentes. Eu só posso ter essa inserção dessas matérias novamente se eu tiver a separação dela de acordo com sua composição, de acordo com sua caracterização. Então, só é possível nesse aspecto, que a gente precisa ter essa separação eficiente desses resíduos. Só que, contudo, na realidade, a gente vê que isso não acontece de forma viável. Então, muitas vezes ocorre o acondicionamento de todos os resíduos juntos, não tem essa triagem antes dentro desse processo. Então, isso acaba inviabilizando os processos seguintes. Então, todo o processo de reciclagem, ele está atrelado, como eu já coloquei, a coleta seletiva. Então, se não tivesse a separação eficiente, o processo em si, ele fica inviável. Então, existe uma ressalva que eu faço para vocês, que muitas vezes a gente acha que os geradores de resíduos sólidos são apenas os empreendimentos. E isso é incoerente. Até mesmo a própria lei, ela prevê que todo cidadão, através do processo de consumismo, do consumo, ele é capaz, ele se torna um gerador de resíduos. E aí, entra a responsabilidade de todos. Então, todas as organizações e até mesmo o cidadão comum no seu dia a dia, ele tem responsabilidade nesse aspecto de gerenciar os seus resíduos. E como é que a gente faz essa separação? Existe uma diversidade de resíduos, existe normas orientativas e, para facilitar a compreensão de todos, foi definido a Resolução Conoma 275, de 2001, onde ela caracteriza os tipos de resíduos a uma determinada cor, que é esse processo contribuindo, então, para essa coleta seletiva ser de uma forma mais eficiente. Então, é o que a gente vai conhecer. A coleta seletiva, ela tem essa característica de trazer essa viabilidade no processo, como eu coloquei, e existe essa classificação por cores, associadas a essa distinção de materiais. Então, se eu tenho papel, se eu tenho revistas antigas, que naquele momento não está tendo uma finalidade, que não pode ser reaproveitável dentro do seu espaço, você pode destiná-lo à coleta seletiva. Quando você vai a esses espaços de coleta, sempre você vai encontrar os coletores. Quando você encontrar esse coletor de tom azul, a cor azul, você vai colocar esses resíduos, o papel. Então, essa norma, ela traz essa orientação de cores, que é justamente para facilitar a sua gestão, o seu entendimento do que pode colocar em determinado recipiente. Então, nós temos o plástico, de uma forma geral, tanto as garrafas PET, como a gente tem também os produtos que são utilizados na limpeza diariamente, que é composto por esse plástico, você vai colocar naqueles recipientes de cor vermelha. Mas lembrando que, quando você vai destinar esses resíduos, eles precisam estar livres daquele composto que você está utilizando. Então, se é um alimento, ou se é algum produto, é um desinfetante, você tem que lavá-lo para poder colocar nessa coleta seletiva. Porque, se o material tiver compostos diferentes do que é para ser selecionado, que é para participar da coleta seletiva, isso vai novamente inviabilizar o processo. Então, isso, lembrar sempre de que, para reciclagem, os materiais existem, tem que estar limpo, não pode estar engordurado. Então, tem que passar por essa prévia, essa lavagem, antes. Nas lixeiras amarelas, vocês podem disponibilizar aqueles metais de uma forma geral. Então, a parte das latas de cerveja, de alumínio. Então, esse material, a prioridade, se for possível, você pode amassá-lo até mesmo para facilitar o processo de guarda, né, de acondicionamento desse material. Mas, se não for possível, né, mas que faça essa destinação desse material metal, né, nos recipientes de cor amarela. Nós temos também, né, de acordo com essa norma, tem os vidros, que também são um material que são reciclável. Então, você pode estar disponibilizando, né, quando tem essa caracterização do acondicionamento nos recipientes de verde, né, que está associado a esse vidro. Então, tomar cuidado na hora que você for colocar esse material, se tiver quebrado, fazer um acondicionamento também correto desse vidro, para que não gere acidentes com quem vai estar gerenciando esses resíduos. Então, tomar cuidado também nesse sentido. Nós temos também, e muitas vezes, dependendo do segmento da empresa ou do setor público que faz o gerenciamento desses resíduos, eu posso ter, esses são os padrões, né, esses quatro são os mais conhecidos e os mais utilizados. Mas existe também outros tipos de resíduos e existem outras cores identificando esses respectivos resíduos. Então, nós temos também os resíduos orgânicos, né, ele é simbolizado pela com marrom e nesse você vai colocar aqueles restos, né, de alimento, né, que está relacionado à parte de frutas, verduras. Então, se você não utilizou ele de forma coerente, você pode estar destinando, se tiver o recipiente apropriado, nesse recipiente marrom para coleta. contudo, existe uma técnica, né, que é chamada técnica de compostagem. Essa compostagem, ela é a forma como a gente tem para que esse material orgânico, ele não continue impactando o ambiente. Porque se ele é levado direto para o aterro sanitário, ele vai liberando, a longo tempo, ele vai liberando o metano que vai contribuindo com o efeito estufa, né, uma outra problemática ambiental. Então, por isso a necessidade de ter essas composteiras. Muitas vezes a gente pode fazer isso de forma doméstica, né, as empresas, elas podem estar assumindo, mas o setor público, ele também tem essa responsabilização. Lembrando novamente que todo mundo tem um aspecto a contribuir dentro desse gerenciamento dos resíduos sólidos. Então, só um dado para vocês, o Ministério do Meio Ambiente, ele colocou que em 2015 foram gerados cerca de 32 milhões de toneladas de resíduos orgânicos no Brasil. O que equivale a 88 mil toneladas de lixo de ar. Então, imagine aí, você colocar essa grande quantidade de lixo orgânico, né, muitas vezes lançada a céu aberto, sem nenhum cuidado, com a facilidade de estar proliferando algumas doenças. Então, por isso a necessidade da gente estar diariamente, né, nas nossas ações rotineiras, também executando essas atividades de seleção, de separação desses resíduos. Nós temos alguns resíduos que, pela característica dele de construção, ele tem uma composição química, então ele tem que ter uma destinação diferenciada, que no caso são os resíduos perigosos. Então, na legislação, ele é definido, né, no caso se tiver a coleta seletiva, pela colaranja. Então, ele faz essa identificação. Mas por ser produtos que geram impactos consideráveis, né, é necessário a gente ter um cuidado bem mais trabalhado em relação a esses resíduos. Mas, normalmente, são resíduos como pilhas, né, baterias, e que por essa característica, ele tem alguns aspectos que são classificados, que o tornam, né, caracterizáveis como perigosos. Então, a questão de ser fácil de se sofrer combustão, né, tem a questão de ser um produto tóxico, onde ele acaba provocando algumas alterações no DNA, podendo, porventura, desenvolver mutações, ou então até mesmo câncer. Então, por isso que essas substâncias são assim consideradas como substâncias perigosas. Nós também temos a possibilidade de fazer a coleta seletiva da madeira, né. A madeira, ela tem essa possibilidade de ser um material que pode ser inserido e reinserido novamente no processo de produção. Então, nessa legislação que eu comentei pra vocês, a resolução 275, né, que trata essa distinção das cores, a identificação pra coleta seletiva é a cor preta. Nós também temos aqueles produtos que são mais difíceis, realmente, da gente encontrar dentro da coleta seletiva, que são aqueles produtos radioativos. Então, também tem essa destinação dentro da coleta seletiva, mas é algo que vai ser mais difícil vocês encontrarem no dia a dia. E nós temos também os resíduos, obviamente, né, os resíduos hospitalares. Eles precisam ter um acondicionamento, já que são passíveis de ter agentes patogênicos, então, aqueles que podem vir a causar doença. Então, eu preciso ter um acondicionamento e uma destinação diferente pra esses resíduos. Então, normalmente, e é permitido por lei, pode ter o processo de incineração. Então, cada um desses resíduos que eu apresentei, esses tipos de resíduos e essa característica de coadotada, é justamente pra facilitar esse entendimento e identificar de forma mais fácil, realmente, essa separação que é necessária. Então, se não existir essa separação dos resíduos, novamente, inviabiliza o processo de reciclagem e a gente perde muita matéria-prima. Então, a gente tem, e vários estudos comprovam, a questão do esgotamento dos recursos naturais. Então, quando eu deixo de estar utilizando esses produtos que são passíveis de voltar, de viabilizar a continuidade dos processos, eu estou contribuindo pra que tenha esse esgotamento completo aí, de boa parte dos recursos que são essenciais pra sobrevivência. Então, temos também, dentro desse contexto, os rejeitos, que são aqueles materiais que, devido às condições deles de estarem misturados, ou a questão porque não existe ainda uma tecnologia adequada, convincente, que a gente possa estar utilizando realmente, Então, por isso que eu defino tudo que não pode ser reciclável como rejeito. E qual é a destinação desse rejeito? Ele vai para os aterros sanitários, porque a gente não tem ainda como fazer esse processo de tratamento desses resíduos. Então, o que eu considero como rejeito? Eu tenho aquele lixo dos banheiros, do sanitário, algumas fitas de papel, papel engordurado, papel amassado, que não pode ser reciclado, ele entra como rejeito. Então, todos esses produtos que são inviáveis no processo de reciclagem, eu defino como rejeito. Só que, como a gente está nesse momento de pandemia, surgiu muito a gente estar utilizando máscara. Então, as máscaras recicláveis, descartáveis, eles também têm que ter um acondicionamento. Então, ele vai entrar devido à possibilidade de ser agente patogênico, de presença desse agente patogênico, ele precisa ser descartado de forma correta também. E ele vai ser considerado um rejeito e vai ter que ser descartado junto com o lixo dos sanitários. Só que toda essa classificação, ela pode ser simplificada. Então, dependendo da região, do local onde você está, você pode estar encontrando duas formas de acondicionamento desses resíduos. Que eu posso definir eles como lixo úmido ou então lixo seco. Enquadrando o lixo úmido, aquele lixo orgânico, mesmo restos de alimento, e o seco, todos aqueles que podem ser recicláveis. Então, para facilitar, a gente pode também, e até mesmo nos nossos domicílios, é a forma mais simples da gente estar fazendo essa separação dos resíduos. Então, como eu coloquei para vocês, a gente tem alguns resíduos que são perigosos. Então, as pilhas, as baterias, que necessitam, então, de uma logística reversa para se retornar aos processos produtivos, devido justamente a essa característica de causar um impacto considerável no ambiente. Então, na própria política também, nacional dos resíduos sólidos, ele faz essa caracterização de que as empresas que fabricam, que importam as pilhas ou os agrotóxicos, eles têm que fazer esse produto retornar para o seu processo. Então, que é o que a gente chama de logística reversa. que é que esse produto, após ser consumido, ele tem que voltar para a empresa para ela ter a destinação correta. Então, é um outro aspecto que, quando você diariamente faz a sua participação nesse processo, você está contribuindo também com esse processo de logística reversa. reforçando que a gente, como cidadão, atuantes, a gente tem essa responsabilidade compartilhada. Nesse momento de gerenciar esse resíduo, eu estou contribuindo com o ambiente, eu estou contribuindo com as gerações futuras também, que a gente não pode esquecer que o ambiente está integrado e que todas as nossas ações vão trazer impactos para a sociedade também. Então, por isso essa preocupação com as questões ambientais, elas têm que ser intensificadas. Então, finalizando, a gente tem alguns aspectos que são até rotineiros no nosso dia a dia, que veio arraigado com as nossas comunidades, que a gente acaba tendo a questão de queimar o lixo, de colocar esse lixo a céu aberto. E isso são práticas que a própria lei prevê que são passíveis até mesmo de acontecer uma responsabilização criminal, porque são crimes ambientais. Então, a destinação correta, esse aspecto de você fazer esse gerenciamento e não queimar e não colocar esse material a céu aberto, você está contribuindo realmente para que o ambiente tenha condições e que lhe forneça, já que a gente tem uma relação direta, boa parte dos nossos recursos provém do ambiente. Então, a gente precisa ter esse cuidado que é o futuro nosso, das nossas gerações futuras também. Então, só ressaltando que a gente está num período onde a gente tem os objetivos do desenvolvimento sustentável. Até 2030, em escala mundial, a gente tem vários objetivos que devem ser atingidos. E entre eles, a gente tem o consumo e produção sustentáveis. Então, essa parte de gerenciamento, ela está ligada diretamente a esse objetivo, o objetivo 12 desse desenvolvimento sustentável. Então, são várias iniciativas que todos temos que contribuir para atingir esses objetivos. e parte desse princípio da gente ter padrões sustentáveis, onde a gente tem que medir a questão do consumo, tem que parar e pensar esse aspecto. A gente tem que dar a destinação correta para esses resíduos também. Então, esses dois pilares aí que compõem a questão do consumo e produção sustentável. Então, para finalizar, eu vou utilizar a frase do Papa Francisco, onde ele coloca que qualquer dano ao meio ambiente é um dano à humanidade. Então, cada ação diária, aquele papel que você deixa, que não joga no chão, que você coloca no local correto, por ser uma medida menor que seja, mas você está contribuindo com o meio ambiente. Então, diariamente exerça a sua cidadania, cobre, mas também seja exemplo. Então, essa é a iniciativa que a gente acha muito interessante, que cada um, no seu dia a dia, está contribuindo de forma positiva para o meio ambiente. Então, no Mundo Senai, vocês encontram alguns cursos que vocês podem estar ampliando esse conhecimento de vocês em relação às questões ambientais e também a outras temáticas que lá vocês têm disponível. Então, obrigada e que vocês assumam essas dicas no seu dia a dia. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto